Que saudade de você! Momento de maior audiência, canal YouTube, o canal da saudade, Eli Correia oficial. Dê aquele like, faça aquele joinha, espalhe, compartilhe, se inscreva. Estamos chegando bem perto dos 500 mil inscritos e também perto de 50 milhões de visualizações. Vamos e também não esqueça de acionar o sininho. Sininho tocou! É mais uma carta de saudade. E eu quero aproveitar esse momento, gente, para dizer a vocês, um pouco antes da carta, de que eu, Eli Correia, sou candidato a vereador em São Paulo. Eu estou contando com o apoio, estou contando com o seu voto, para que nós juntos cheguemos à Câmara Municipal de São Paulo. Eli Correia, o meu número, gente, 25777. E no canal YouTube, Eli Correia, oficial, O trágico desfecho de uma aventura. Ele deu um grande homem, trabalhador, honesto, dedicado, coração maior que ele, sempre pronto para ajudar, jovem, solteiro, motorista de ônibus e motorista particular. Foi quando, em uma romaria para a parecida, que ele conheceu Benedita. Uma mulher linda, linda mesmo, jovem, mas tinha um problema. Um grande problema. Era casada. Casou-se forçada pelos pais. Um homem que ela não gostava. E por ela não gostar, não era feliz. Suas irmãs. Suas irmãs sempre a convidavam para sair. O marido já dizia, se não é para bagunça, tudo bem. Se for para bagunça, não sai. O marido deixava, por exemplo, ela ir à parecida do norte. Aí ele deixava, mas para qualquer outro lugar, não. E foi exatamente em Aparecida do norte, que Erineu se aproximou dela. Em pleno santuário de Aparecida. Eles se conheceram, e ela contou a ele tudo o que se passava em sua vida. Erineu, indignado com tudo aquilo que Benedita lhe contou, principalmente pelo casamento forçado e pelos maus tratos que ela sofria. As irmãs de Benedita gostaram de Erineu e deram a maior força para ela. Erineu, a partir daí, estava sempre em contato com minha irmã. E usava uma das minhas tias para levar recados para Benedita. Até quando um dia, Benedita, que nós a tratávamos de Benê, deu um basta naquela vida de casada. Naquela situação que vivia. Naquela vida que não foi ela quem havia escolhido. Sim, ela foi colocada de maneira forçada. E então, ela resolveu fugir e voltou para a casa dos pais. Mas, com essa volta para a casa dos pais, foi muito maltratada, tanto pelo pai como pela mãe. Quando as irmãs, que tinham contato com Erineu, falaram para ele o que tinha acontecido, ele, mais que depressa, foi até lá e resolveu a situação. Pegou Benê e foram morar juntos. E constituíram uma família. Minha mãe nem pensou duas vezes. Assim que recebeu a proposta para os dois fugirem e irem morar juntos, ela logo aceitou e foram morar no Jardim Tremembé. Primeiro, ele a levou para morar na casa dele, até arrumar uma casa para eles. Só que na casa dele, a minha mãe foi muito rejeitada, maltratada, agora pela família dele. Meu pai, dele, Erineu. E por um único motivo, minha mãe era negra. Meu pai, vendo aqueles maus tratos, tratou logo de arrumar uma pequena casa para os dois e saiu de lá, da casa dele, da casa dos pais dele. Começava uma nova vida. Uma família de amor. Muito amor. Sim, um lar estava sendo constituído. E desta vez, Benê estava feliz. Muito feliz. E Erineu também. Nesta casa, sempre tinham os parentes da parte de minha mãe. Mas nunca da parte do meu pai. Aí nasceu o primeiro filho de Erineu e minha mãe. Nasceu Irineu. Quase igual o nome do meu pai. O meu pai, Erineu. O meu irmão, Irineu. E depois nasceu eu, Roberto. E mais tarde, o meu outro irmão, o caçula, Reginaldo. E a vida foi seguida. Meu pai, casado, bem casado. Pai de três filhos. Feliz com minha mãe, Benê. Começou a prosperar. Mesmo ele sendo motorista de ônibus e motorista particular, ele foi adquirindo bens. E a nossa vida foi mudando. E mudando cada vez mais. Mudando para melhor. Como eu disse nessa carta, além de motorista de ônibus, meu pai era um motorista particular e de confiança. Ele era sempre escalado para sair com o patrão, que gostava muito dele. Levava o patrão, o seu Mário, para todos os lugares. Aliás, o seu Mário, ele exigia. Ele dava preferência para o meu pai. Ele confiava muito no meu pai. E meu pai participava das festas, dos restaurantes e também jogatinas do patrão. Meu pai, nessas alturas, já tinha adquirido borracharia, chácara e casas. Sim, nós morávamos agora numa casa própria e ele já tinha outra casa para alugar. Meu pai sempre foi um homem do bem. Não tinha vícios. Nem gostava de fazer hora extra para vir logo para casa, rever a família, rever a minha mãe. Aliás, era o que ele mais gostava. Era o que ele mais queria. Estar em família. Mas numa dessas saídas com o patrão, acabou acontecendo uma coisa inexplicável. Impossível de acreditar. Uma destas aventureiras. Exatamente quando o patrão foi numa casa, assim de mulheres, Sabe, essa casa, assim, que eles falam de massagens. Bom, o patrão foi lá e o meu pai, como motorista particular, acabou conhecendo uma dessas mulheres. Quer dizer, uma dessas mulheres se interessou pelo meu pai. Mas meu pai, ele sempre gostou, ele sempre amou a minha mãe. Ele não largava da minha mãe nem por nada desse mundo. Mas essa aventureira. Sabe, ela queria porque queria meu pai. Insistente. Até quando meu pai disse sim e saiu com ela para uma aventura. como ela passou a conhecer a vida do meu pai e que também soube que ele era motorista de ônibus, ela começou a andar nesses ônibus. Quando meu pai estava dirigindo o ônibus, ela praticamente se pendurava nele. Minhas tias, que também andavam nesses ônibus para seus trabalhos, viam aquilo e não gostavam. E muitas vezes, chamaram a atenção do meu pai para o que ele estava fazendo de errado. Dando corda para aquela mulher. Dando trela para aquela mulher. Que todo mundo via, não passava de uma aventureira. Ou de uma interesseira. Até que um dia, uma das minhas tias estava no ônibus e viu essa mulher se pendurar no meu pai. Essa minha tia ficou tão nervosa, o sangue subiu que tirou ela no tapa de dentro do ônibus. Tirou ela no tapa. Sai daqui, sua vagabunda. Sai daqui, sua mulher ordinária. Foi quando ela fora do ônibus gritou. Você quer saber? Eu vou tirar o erineu da sua irmã. Eu vou tirar o erineu da sua irmã. Você vai ver. De algum jeito, ele vai ser meu. Você vai ver. E como se não bastasse, ela que já conhecia detalhes do meu pai, ela foi em casa e disse para minha mãe, na cara da minha mãe, vou tirar o seu marido. Vou tirar o seu marido de você, custe o que custar. Meu pai ficou acabado. Meu pai ficou assim, sabe, destruído, sem cara para olhar para minha mãe. Tanto é que, depois de alguns meses, meu pai começou a beber. E tudo que nós tínhamos, que ele conquistou com muito trabalho, com muita disciplina, com muito esforço, ele foi perdendo. Perdendo no jogo, se tornou uma alcoólatra, se tornou um irresponsável. quem diria que aquele homem, quem diria que aquele homem, que era um exemplo, começasse agora a se autodestruir. Essa mulher, inclusive, voltou em casa e falou que tinha feito um trabalho de macumba para deixar ele a si mesmo, na sarjeta. Finais de semana, passaram a ser momentos tristes. Verdadeiro caos em família. Ele bebia demais. Até que um dia, o meu pai saiu de casa e minha mãe, sozinha, com seus três filhos, teve de enfrentar a vida. Logo, o meu irmão mais velho começou a trabalhar e passou a ajudar minha mãe em casa. depois eu comecei a trabalhar e também a ajudá-la e, por último, o meu irmão mais novo. Víamos nosso pai muito pouco depois que ele saiu de casa. Meu pai foi perdendo tudo o que tinha e agora ele era apenas e somente motorista de ônibus e seu dinheiro quase não dava para ele porque, sem vergonha, ela, aquela mulher à toa, foi sugando tudo e deixou ele largado e na miséria. Foi quando um dia ele estava indo trabalhar quatro horas da manhã em frente à garagem de ônibus Nações Unidas na Cezé Fredo Fagundes onde sempre gostou de trabalhar tomando um café no bar quando chegou um homem pedindo para ele pagar uma pinga. Ele se recusou a pagar a pinga para aquele homem. Então, de manhãzinha, quatro horas da manhã, o homem pedindo para ele pagar uma pinga. Se fosse um café, se fosse uma média, se fosse um pão com manteiga, mas uma pinga, uma cachaça, ele se recusou a pagar. Então, o homem deu um soco na cara do meu pai, mas deu um soco assim, sem ele esperar, do nada. Ele não vai pagar a cachaça, eu não vou pagar a pinga. Ah, é? Deu um soco no meu pai, meu pai caiu e bateu a cabeça exatamente na calçada. No que ele caiu, ele caiu de cabeça. Por incrível que pareça, esse soco desse alcoólatra levou meu pai à morte. Na hora, do jeito que ele recebeu o soco e caiu, bateu com a cabeça no chão, contudo, morreu na hora. Ali terminava a história de um homem bom, amigo de todos. E por ser sempre tão amável com todo mundo, muitos se aproveitaram e muitas se apaixonavam por ele. E por causa de uma oportunista, ele acabou com a família. Confesso que o meu pai faz falta. Principalmente quando nasceram os meus filhos, seus netos, que eu tenho certeza que ele estaria muito feliz. Mas onde quer que o senhor esteja, pai, meu querido pai, apesar do senhor ter feito tudo o que fez, eu sempre vou te amar. Eu passei uma borracha nesse período triste da sua vida. dentro de mim, permanece aquele pai maravilhoso, dedicado, amoroso, que colocava a família em primeiro lugar. Mas, por causa de uma aventura, de uma mulher dessas da vida, o senhor perdeu tudo. dinheiro, dinheiro, imóveis, família, e a própria vida. Não nos deixou bens, já que perdeu tudo, no jogo, na bebida, e nas mãos de uma aventureira, de uma interesseira. mas, sou obrigado a reconhecer, pai, que uma coisa o senhor nos deu, apesar de tudo, educação e amor. Sim, isso, o senhor deixou de sobra para nós. Papai, Erineu, sou o seu filho, Donizete, dizendo aqui, nesta carta, que saudade de você. Esta é a minha história. Mais uma história que a vida escreveu. Trágico desfecho de uma aventura. história do canal YouTube Eli Correia Oficial. E no término de mais uma emocionante carta de saudade, quero lembrar a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, sobre a minha candidatura a vereador de São Paulo. Eu conto com todos vocês. Meu número 25777. o a a a o a a E aí